Para de deixar a sua parede assim, só no tijolo ou no bloco. Olha só que ideia de gênio para você colar na sua parede e acabar de uma vez por todas com umidade na sua casa. Então pessoal, vamos agora aplicar aqui a nossa massa acrílica. Eu separei aqui um isopor de 2,5 cm, 25 mm. Você pode utilizar até isopor de 2 cm também, que fica bem interessante. Só que tem algumas vantagens em utilizar o isopor. Primeiro é a questão da umidade, não vai passar para dentro da sua parede. Segundo é a questão do ar cústico, então ele consegue bloquear o ar cústico melhor do que o reboco tradicional. E também em questão do calor, então são três qualidades que o isopor tem aí na sua parede, tá? Já tem já alguns vídeos aí na internet, pessoal fazendo esse tipo de trabalho. Não precisa se preocupar, é um trabalho que ajuda bastante, pode ficar dessa forma. Vamos fazer aqui a aplicação de quatro placas de isopor nessa parede de bloco. A parede estando totalmente certinha, a nossa parede de bloco que está aprumada e alinhada, então não precisa se preocupar com alinhamento, com plumo, nada que não. Agora vamos preparar aqui o restante e ir aplicando. Aqui, eu vou fazer essa parte de cima também, vou fechar essa parte aqui para vocês poderem ver como que é, depois eu faço o restante. Até o corte dele é simples, você pode vir com a própria desempenadeira aqui e cortar onde for necessário. O engraçado é que a sobra do isopor, senão precisa jogar fora. Eu tenho um vídeo ensinando como que você reaproveita a sobra do isopor para conseguir impermeabilizar a sua parede, tá? Vamos utilizar aqui a própria massa, a massa acrílica mesmo, para a gente conseguir fazer essa emenda. Então aqui eu já venho com uma telinha, vou aplicar bem aqui na parte da emenda. É só venho com a massa acrílica aqui por cima mesmo. Feito isso, agora é só fazer o restante aqui das outras emendas, e depois você já pode vir já fazer o acabamento aqui com a textura, ou com a própria massa acrílica mesmo, deixar toda fininha. Talvez ele está se perguntando, Felipe, será que eu posso deixar o isopor assim mesmo, do jeito que ele está, porque eu acho maneiro assim? Eu não aconselho se deixar o isopor dessa forma aqui não, porque depois, com o tempo, ele pode ressecar e começar a esfarelar. Passaram aí alguns minutinhos? Pode ter feito ali essa parte, agora eu venho aqui com a minha massa de textura, sem excesso de textura, pode. Para utilizar a massa acrílica, menos massa corrigida, tá? Mas aproveita e diz uns comentários para a gente aqui também, o que você está achando dessa ideia? Teria coragem de fazer na sua casa também? Feito essa parte de cá, agora essa ponta aqui também, eu tenho que preencher. Passado aí, mais ou menos 40 minutos, já não está mais grudando na minha mão direito, então agora eu venho com a desempenadeira aqui de plástico, e vou fazer o efeito de textura. Aí você escolhe qual método você quer. Eu gosto muito de cima para baixo, então só fazer isso aqui, ó. Nós finalizamos aqui todo esse projeto. Ficou bem maneiro, agora é só esperar secar e aplicar uma tinta. Eu vou deixar branco mesmo, mas aproveita e diz nos comentários qual cor você utilizaria aí na sua parede. E aí E aí E aí